sejam bem vindos a mais um vídeo galera senhoras e senhores hoje estarei sobrevoando o bairro ip e os bairros próximo ao bairro ip aqui estamos passando agora pela rua do ferro vamos ver até onde o drone vai o caminhão do silas frete ali estamos passando agora pela bomba d'água do sai está o ba do wilson famoso ba do e vamos dar mais uma olhada aqui e vamos continuar galera caralho essas músicas estão tocando no fundo do vídeo aí são do meu irmão galera vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam entrar lá e se inscrever no canal dele e curtir as músicas e aí e lá no fundo está o bairro azteca o bairro azteca lá no fundo está o bairro atalaya o bairro atalaya da igreja católica do bar rp é o bairro ip divisa com as técnicas Música Tem um fumaceiro aí Aí tem a escola estadual Jardim P Divisa com o bairro Maracruz Estamos na grota Favelinha Favelinha do bairro IP Ou favelinha da grota E aí A vida não é fácil Só desembaraço Quem vê a fartura Não sabe do que eu faço Tô contando os falsos O moderno tá lotado Trilhando o futuro Com Deus e os aliados A vida não é fácil Só desembaraço Quem vê a fartura Não sabe do que eu faço Tô contando os falsos Tô contando os falsos Trilhando o futuro Com Deus e os aliados A vida não é fácil Exige pressão Mas não aceite que seja opressão Você luta por um castelo E às vezes Só recebe um limão E se entendeu o sentido da frase Nem se se fez Mas a ideia é chave Pega o que ganhou Faz uma limonada Vai passando de fase Fico ligeiro atento Rua, Travessa Platina Lá no fundo está aberto Rua, Travessa Platina Lá no fundo está aberto 216 Vamos passar da rua 10 E a principal que é a Avenida 1 Aqui na rua 10 Onde mora o cachorro louco A rua 10. Rua do Ferro Lá no fundo São os prédinhos do bairro São Raimundo Galera, vou deixar o link na descrição São as músicas do MC Firefly Essa aí é lançamento Entra lá no canal dele E curte essa música lá Um alto paraíso Modorei à direita e o Veracruz à esquerda Música 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 Agora galera, vamos subir o drone de outra De outro local Música 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 Vamos dar uma olhadinha na Música 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 Até agora eles não perceberam o drone Não Esse drone também é pequeno É difícil de ser notado Vamos chegar mais perto Vira se eles Vão ver a reação deles Na hora que eles veem o drone Música Até agora eles não viram o drone não Até agora eles não viram o drone não Vamos baixar o drone mais um pouquinho pra ver se eles conseguem ver o drone agora Até que esse Mavic Mini ele é bem pequeno mesmo, é difícil de ser notado Uai galera, até agora eles não perceberam o drone não Agora sim, agora eles viram Agora eles viram o drone Ah é galera, essa quadra pertence à escola estadual Jardim P Essa escola aqui, tem umas teias soltas nesse teatro essa escola hein Ah, umas teias soltas né Galera, agora que eu lembrei, vou mostrar pra vocês a antiga escola estadual Jardim P Olha galera, essa daqui, essa à esquerda é a nova e a antiga escola estadual Jardim P É essa aí, eu já estudei nela galera Ela era de primeira à quarta série Eu estudei nela de primeira até a quarta série Era essa casa aí abandonada, vocês estão vendo aí Ela era a antiga escola Jardim P Vamos continuando aqui, passando pela grota Galera, galera, acho que eu vou voltar lá na favelinha Vou voltar lá na favelinha, que eu lembro que tinha um campinho lá em cima na favelinha Isso galera, vamos voltar na favelinha Olha galera, que visão hein Aí está o antigo campinho, tinha um campinho antigamente no topo da favelinha Vamos dar uma sobrevoada aqui, ver se eu vejo algum colega meu boiando por aqui Hoje está até tranquilo aí Meio de semana, né? Meio de semana, pô, estou trabalhando Vamos voltar pra grota Grisa, Angléia Ah tá galera, aqui está A escada A escada O Chico doido Mais conhecido como Chico doido O Chico doido Rua do Ferro Vamos procurar um jeito de aterrissar o drone aí Vamos olhar o arredor aí E é isso aí galera Vamos ver onde nós estávamos hein Vamos ver onde nós estávamos hein Aí de onde nós estávamos hein galera Do terraço Agora é manobrar ele pra passar o vídeo no galerando hein E é isso aí galera Você que não é inscrito Não se esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho e ativar o sininho de notificações Não se esqueça Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilha aí esse vídeo com as pessoas que você conhece aí E é isso aí, vamos ficando por aqui Até a próxima galera Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau